Bom dia pessoal, recadinho rápido aí para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil do Paraná. Deu uma observada no site Núcleo de Concurso da UFPL, alguns locais de prova mudaram, tá pessoal? Tiveram mudança alguns locais de prova, não mudaram as cidades, mas mudaram os locais dentro da cidade onde vocês farão a prova. Então observem lá no site direitinho e eu continuo aqui dando todas as informações sempre dos concursos aí para vocês. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram e boa prova, até a prova da Polícia Civil do Paraná.